Coisas da vida O meu ex quer virar o meu amigo Isso complica Que as vezes bate saudade de Senta e Kika Ele gosta dessa ousa de Liga todo dia querendo brotar aqui Já tô ligado que se tá remodanado A desculpa do safado Que é o seguinte Você vai te chamar o bravo Você vai ser bravo Vou sentando outra vez Vou Kikam ou outra vez Vô TEC PARIO vai ter saudade do meu ex Vô TEC PARIO vireu amiga do meu ex Vou sentando outra vez Vou Kikam ou outra vez Vô TEC PARIO vireu amiga do meu ex Você tão no chão Cê tão no chão, cê tão no chão, cê tão no chão Vou sentou, sentou, sentando outra vez Vou quicando outra vez O taquipário bateu saudade do meu ex O taquipário virei amiga do meu ex Vou sentando outra vez Vou quicando outra vez O taquipário bateu saudade do meu ex O taquipário virei amiga do meu ex Coisas da vida O meu ex quer virar o meu amigo Isso complica Que as vezes bate saudade de senta e quica Ele gosta dessa ousadia Liga todo dia querendo brotar aqui Já tô ligado que esse cara é mó danado É desculpa do safado querendo se divertir Vou sentou, sentou, sentando outra vez Vou quicando outra vez O taquipário bateu saudade do meu ex O taquipário virei amiga do meu ex Vou sentou, 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 sentando outra vez Vou quicando outra vez Vou quicando outra vez O taquipário bateu saudade do meu ex O taquipário virei amiga do meu ex O taquipário virei amiga do meu ex Vou sentou, 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 sent Tchau, tchau.